Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a quarta aula do módulo de números primos, onde a gente vai falar sobre o máximo divisor comum. O que são divisores? São todos os números inteiros que dividem um outro de forma exata, ou seja, não pode deixar restos. Então, eu estou procurando todos os números que dividem esse primeiro. Então, por exemplo, 45. Os números que dividem 45 são 1, e isso é óbvio, porque todo número é divisível por 1 de forma exata, 3, que a resposta é 15, 5, que a resposta é 9. Então, 45 por 5 é 9, 45 por 9, que é 5, 45 por 15, que é 3, e 45 é divisível pelo próprio 45, que é 1. Observem que interessante, esses números formam conjuntos. Então, 45 é com 1, 5 é com 15 e 9 é com 5. Os de 106, por exemplo, aqui está 103, está errado, pessoal, é 106. É 1 e 106, porque 1 vezes 106 é 106, e 2 vezes 53, que é 106 de novo. Então, ele tem 4 divisores. Os 29, por outro lado, só existem dois números que podem dividir, o 1 e o próprio 29, e isso significa que esse é um número primo, porque os números primos só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo, que é o caso do 29. Esse aqui é o que eu acabei de dizer. Os números primos só têm dois divisores, que é 1 e ele próprio. Há algumas propriedades sobre os divisores. Todo número tem um número limitado de divisores. É diferente dos múltiplos, que lembra que os números têm infinitos múltiplos? Enquanto os números têm infinitos múltiplos, ele tem um número limitado de divisores. Exemplo, esse aqui é um exemplo de divisores que é importante, porque nem todos os números, quando você dividir infinitamente, vai dar um número exato. Por exemplo, 5 por 1 dá certo, dá 5, mas 5 por 2 já dá errado. 5 por 424 já não deu o número inteiro, e assim por diante. Outra coisa importante, 1 é divisor de todos os números, então, qualquer número pode ser dividido por 1. Isso é bom e é ruim, é bom porque eu conheço um divisor de qualquer número, e é ruim porque, como ele é de todos os números, ele me traz pouquíssima informação. Então, todos os números podem ser divididos por 1 e a resposta é ele próprio. E, outra coisa interessante, 1 é o menor divisor de todos os números. Não existe nenhum número que possa dividir menor que 1, de forma exata, né? Então, como que eu calculo os divisores? Eu reescrevo os números que eu quero achar o máximo divisor comum e eu vou fazer a fatoração deles. Então, por exemplo, a fatoração de 76, 20 e 92 dá por 2, dá 38, 10 e 46. Quando eu dividir por 2 de novo, dá 19, 5 e 23. E observe que eu já cheguei em 3 números primos. E quando eu for dividir agora, eu consigo dividir por 5, a resposta vai dar 1. Eu consigo dividir por 19 e a resposta dá 1. Observe que esse que já chegou em 1, eu não mexo mais com ele, porque o único número que eu poderia dividir ele seria 1. E por 23, que a resposta também é 1. Então, eu sei que o máximo divisor comum entre esses 3 números, 76, 20 e 92, é 4. Por que é 4? Porque só o número 2 conseguiu dividir todos os números ao mesmo tempo. Os números 5, 19 e 23, que estão aqui mais clarinhos, eles não conseguiram dividir todos os números ao mesmo tempo e eu preciso disso. O maior divisor é o que consegue dividir todo mundo ao mesmo tempo e foi 2. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de máximo divisor comum. Ela está no canal do YouTube da Una Academy. Lá você encontra essa e outras aulas, tanto dos tópicos de números primos quanto dos demais. Deixe seus comentários e as suas sugestões. E até a próxima! E até a próxima!